Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero começar esse programa agradecendo a Deus pela sua audiência e que o Deus de toda graça possa te preservar, te abençoar, resplandecer esse rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre administração eclesiástica. Temos muitos pastores aqui, três, comigo quatro, para poder debater este assunto. E eu convido ele para participar, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Pablo, sempre uma alegria poder estar aqui, junto com o pastor Marcelo, pastor Maico. É um tema muito legal, acho que é um tema propício para as pessoas de fora entender como funciona o aspecto administrativo, burocrático da igreja, que tem muita gente que pensa que igreja vale qualquer coisa, tem essa questão aí de imposto de renda, as pessoas confundem a igreja não recolher imposto e a igreja não declarar imposto. São duas coisas bem diferentes, espero poder contribuir com esse debate. Amém, vai sim, vamos lá. Ele também, convido ele que é pastor dirigente da Assembleia de Deus Ministério, Deus nos surpreende, congregação de Curicica, pastor Marcelo Costa, seja muito bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, meu irmão, meu amigo, a paz do Senhor para todos, que Deus possa nos abençoar, nos dando graça e revelação na sua palavra. Ele também, que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor e fundador do projeto Soma ou Some, pastor Michael Balbino. Sempre é bom estar aqui, eu queria mandar um abraço para o Nelson Marquesan, lá de Portugal, acompanha todos os programas e debate lá, tudo que acontece aqui, muito legal. Que bacana, então vamos lá, vamos fazer aqui rapidamente a leitura da abordagem de hoje, que diz assim, um dos assuntos mais importantes dentro da igreja é a sua administração. Então, cada instituição tem a sua forma de administrar as finanças da igreja. Hoje, então, vamos falar, nos aprofundar um pouco mais nesse lado institucional da igreja. A gente sabe que institucionalizar a igreja é quase que inevitável, né? Eu estava conversando uma vez sobre isso lá na igreja, que as pessoas, tem gente que bate na denominação, não, eu sou desigrejado porque instituição, Jesus não criou instituição, é a igreja, somos nós e tal, e a pessoa fica nesse extremo. Só que se você prega o evangelho, se converte uma família, duas famílias, três famílias, está ali na sala, cultuando a Deus, ensinando a palavra, vai chegar uma hora que, de repente, a criança ali vai estar incomodando a palavra, aí vamos separar alguém para cuidar das crianças. Automaticamente já criou um departamento infantil. Aí, de repente, tem jovens ali, vamos pregar uma palavra direcionada para o jovem, para instruí-lo na sua juventude, na sua mocidade. Vamos separar alguém específico, fulano, vá lá e dá uma palavra para o jovem. Ela criou o departamento de jovens. Então, é quase que inevitável a instituição. E, com o crescimento, a instituição teve que ser oficializada. Muito bem. Então, como podemos entender a administração da igreja, dessa instituição igreja? Não igreja, nós, mas a igreja e a instituição. Como é que funciona lá, pastor Silvio, na sua igreja, essa administração? As pessoas hoje estão realmente querendo descaracterizar e se desfazer da igreja como instituição. E isso acaba caindo num erro até bíblico. Porque a Bíblia demonstra que as autoridades, as leis são constituídas por princípios de Deus. Paulo, em Romanos 13, ele fala que todo magistrado, toda autoridade provém de Deus. O nosso país, a Constituição, a Carta Magna, nos garante a liberdade de culto. Não só os evangelhos, como qualquer outra denominação religiosa, qualquer outro preceito religioso, desde que promova a paz, que promova a comunhão entre os povos e o respeito mútuo entre as religiosidades. Então, o Brasil prevê que você pode ter a sua fé praticada. O artigo 5º da Constituição nos dá esse direito. Mas o próprio país também traz alguns aspectos de responsabilidade como igreja e instituição. Que é a igreja ter o alvará, a igreja ter o seu CNPJ, a igreja ter o seu estatuto, a igreja ter o seu regimento, os pastores serem convencionados, não obrigatoriamente, mas é de bom grado que isso também aconteça. Então, a igreja tem que funcionar também nesse aspecto para poder estar legitimizada dentro do seu aspecto constitucional. Mas hoje, muitas igrejas funcionam de forma clandestina. As pessoas abrem, não têm regimento, não têm estatuto, não têm CNPJ. E, às vezes, usa até esse artifício, esse argumento de dizer que Deus nunca criou. Só que a nossa nação, ela tem essa opção e liberdade e é bom que nós possamos registrar. Porque você vê que tem casos aí de igrejas que funcionam e não têm ali o estatuto. E pode acontecer uma problemática e a igreja não tem como se garantir num aspecto jurídico. Então, a igreja tem que ter um embasamento jurídico, um embasamento de leis que a protege e que também dá a ela proteção e responsabilidade perante a sociedade que ela está inserida. Eu vejo que se houver algum tipo de problema em institucionalizar a igreja, eu diria, Michael, que seria a organização perder o sentido de organismo. Porque isso, às vezes, acaba acontecendo. Nós somos um organismo, não deixamos de ser uma organização. Mas, quando perdemos a essência de organismo, viramos só organização, acho que isso acaba virando empresa. O cara abre a lojinha dele lá, com o CNPJ, e aí abre a Bíblia só para arrecadar dinheiro. Aí já perde o sentido da igreja. E existe essa grande diferença. A igreja precisa ter dois papéis. Um é ser órgão e o outro ser organismo. Ela precisa, obviamente, cumprir com todos os parâmetros espirituais que, até mesmo como você disse, para cumprir com esses parâmetros espirituais, mas é necessário ter uma organização. E essa organização vai a tornar um organismo, vai ter as documentações, estar, como o pastor Silas disse, devidamente legais perante a lei. Nós vimos agora há pouco tempo no Brasil a questão de um pastor que foi acusado pelo Ministério Público, pela polícia, de estar metido em transações erradas. E ele falou o seguinte, não, ganhei uma oferta, comprovei, dei entrada e dei saída. Amparou ele. Isso eu acho que é bom para todos os pastores aprender, porque por muito tempo, e aí eu quero deixar um alerta até para o pessoal das igrejas um pouco mais antigas, que tem esse discurso. Não, o negócio de fazer ter CNPJ, isso é coisa do diabo que quer... Satanizar e dar paternidade para um monte de coisa, mas não tem nada a ver. Isso ajuda, de fato. Claro, feito com bom senso. A gente não pode deixar que a igreja deixe de ser igreja e comece a virar empresa. E aí está um outro grande problema. Eu acho que, acho não, tenho certeza que os extremos das duas pontas da lança é que causam problema. É a igreja não ter nada de organização e só ser também um órgão que procure só algo espiritual ou só algo administrativo. Perde todo esse sincronismo, sentido entre o espiritual e a organização. Marcelo? Então, eu vejo da seguinte forma. A palavra de Deus diz que Deus é por aquilo que é honesto, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. A igreja institucional é um canal muito abençoador para a sociedade. Não temos reconhecimento, não temos holofote, mas não há instituição no Brasil, vou responder pela nossa nação, que trabalhe mais que a igreja institucionalizada, a igreja evangélica brasileira, independente da sua denominação. Se nós formos realmente procurar a mídia, querer saber fatos, vai descobrir como a igreja institucionalizada trabalha. E o porquê dessa preocupação agora lidando com o dinheiro? Infelizmente, como foi citado pelo pastor Michael, devido ao que o pastor Silas falou, alguns por livre-arbítrio, sem prestar... Não tem ninguém acima dele, tanto na legislação do país quanto na questão espiritual, faz aquilo que dá na cabeça. Então, tem pessoas realmente alugando garagens, abrindo prédios, construindo templos, sem o CNPJ, sem uma organização, sem uma convenção e fazendo aquilo que acha por direito. E quando dá algum problema, ou seja, os membros, os da fé vão embora e ele permanece no seu cargo, porquê não tem ninguém acima dele. Porém, eu vejo como algo muito louvável e saudável a igreja institucionalizada, porque ela tem sido muito mais benção para a sociedade do que qualquer outra coisa. E como é que deve ser a forma da administração do pastor em relação às finanças, às ofertas e os dízimos que chegam ali no altar? Como é que o pastor deve administrar? O que a Bíblia fala em relação a isso? Até para os nossos telespectadores estarem por dentro. Estão congregando numa igreja, onde eles dizimam, ofertam e tem uma administração, tem um pastor que administra. Qual é a forma bíblica e mais saudável para uma igreja administrar as receitas que ela recebe? De forma transparente, de forma de evidenciar os frutos daquilo que a membresia está ali plantando. Então, uma igreja que recolhe o seu dízimo, recolhe a sua oferta, ela tem que ter perfeitoria, não pode uma igreja que recolhe dízimos, chega lá, o microfone é quebrado, é amarrado, a bateria está amarrada de arame, os bancos estão caindo aos pedaços, a igreja nunca é pintada, nunca há uma melhoria, porque os dízimos, eles são investidos em prol da igreja, ajudando um que está necessitado a comprar um gás, a comprar um remédio, prestar essa assistência também, porque o dízimo tem esse aspecto de manter a casa do Senhor, ajudar os verdadeiros necessitados e manter a autoridade eclesiástica que está ali. O Paulo diz que aquele que trabalha no Evangelho, vive do Evangelho, não tem nada de errado nisso, as pessoas às vezes fazem esse tabu quando alguém, ah, mas o pastor, qualquer pastor, é padre, é babalorixá, todos eles são sustentados por aquilo que a igreja arrecada, mas o foco sempre são os pastores. Toda denominação religiosa arrecada, seja espírita, seja o que for, arrecada para a manutenção do seu ambiente de culto, para ajuda aos necessitados e para também que o pastor, os ministros sejam sustentados. A Bíblia diz, não matarás a boca do boi que debulha, digno é o obredo do seu salário. E aí a própria palavra diz, porque, mas Deus não é Deus de boi, Deus é Deus de homem. Então, trazer esse aspecto. Claro que cada sistema de governo é diferenciado conforme a denominação. A igreja congregacional tem um sistema de governo, a Batista tem outro sistema de governo, é a Assembleia. A congregacional, os membros, existe ali toda uma reunião para tratar de assuntos concernentes àquilo que vai ser gasto. Na Assembleia de Deus, os pastores têm um pouco mais de autonomia. Eu, por exemplo, tenho um pouco mais de autonomia, porque às vezes tem igreja para comprar um cabo. Ah, que é o cabo da guitarra. Tem que fazer uma reunião, um concílio, chamar todas as miríades de anjo para descer a terra para poder dizer qual tipo de cabo vai comprar. Isso acaba engessando um pouco a igreja. Por um lado, traz uma clareza nas despesas e nos gastos, por outro lado, também engessa. Então, tem um lado positivo e um lado negativo. A Assembleia de Deus, existe o relatório, né? A igreja, falando sobre essa questão de dízimo de oferta, a igreja é obrigada a declarar imposto de renda. Aos telespectadores, aqueles que estão em casa, a igreja declara imposto de renda. Ela não recolhe, mas ela é obrigada a declarar. Senão, seria, como está acontecendo aí, uma facilidade para lavagem de dinheiro. Então, é uma coisa exigida pela justiça, pelo governo federal, por isso que a igreja tem que ser registrada. Agora, um membro que congrega ali, ajuda, colabora, oferta, dá o dízimo, faz os votos ali dele. Ele tem o direito de chegar para o pastor e dizer, pastor, como que o senhor está administrando o dinheiro da igreja, as receitas da igreja. Porque tem pastor que se sente ofendido, acha, pô, não está confiando em mim, tal. Mas, na verdade, é um direito do membro, né? É saber como é que está administrando, de que forma. Tem um conselho que toma as decisões, porque às vezes acontece, o pastor, ele pega o dinheiro e gasta como ele acha que deve ser gasto. E quem diz que ele tem toda a sabedoria? Em casos pequenos, acho que também é desnecessário você chamar um conselho para comprar uma coisa pequena. Mas, eu acho que essa transparência faz bem até para julgar. Eu sei que tem pastoras que não confiam no seu rebanho, aí não, não. Se eu abrir para a igreja, a igreja vai querer decidir por ela mesma. Mas, eu acho que a transparência é um caminho saudável, né? Sim, eu pastorei desde 2011, pastorei quase um ano na Barra, depois na Freguesia, e hoje eu pastorei em Curicica. Desde 2011, eu falo algo no altar da igreja, todos os cultos, o seguinte, você que é membro da igreja e é dizimista, você tem o direito de ver o caderno de contas da igreja. De 2011 até hoje, ninguém nunca pediu para ver. E, assim, na Barra eu pastoreava jogadores de futebol, midiáticos. Então, isso acontece pela transparência. Uma mentira que existe e está sendo pregada aí, e eu falo isso pregada pelo diabo, é uma fábula que... É quem nunca ouviu essa frase? Que pastor gosta de dinheiro. Não, pastor gosta muito de dinheiro. E aí, um dia, conversando com um ateu, ele me falou essa frase. E eu, sem querer, porque eu não debato com um ateu, o cara que não acredita, não acredita o problema dele, não acredita... Eu falei para ele, é, não, pastor gosta muito de dinheiro. Aí eu falei assim, engraçado, mas você é pastor, não é? Ele falou, não, eu não. Eu falei, mas tu não gosta de dinheiro? Eu falei, gosto. Eu falei, então, não é que é pastor, todo mundo gosta de dinheiro. Só que enfatizam os pastores. E isso suja meio que o nosso perfil, o que, de fato, nós fazemos. Claro que existem casos e casos, mas existem ainda pessoas que são sérias no que fazem. E a organização, quando se organiza a igreja, ampara o pastor. O pastor que está correto, ele gosta, quanto mais organização de transparência tiver para ele, é melhor. Por quê? Porque não tem... É a grande questão de quem não deve, não teme. Então, ele trabalha isso. E isso traz um crescimento para a igreja e favorecimento pela lei. A Umbanda e o Candomblé, muita gente não sabe disso, não é reconhecida como religião no Brasil. Por quê? Porque não tem administração. Faz o que quiser com o dinheiro lá. Por isso, a justiça não reconhece como religião, certo, existe religião? Sim, mas pela lei não é reconhecida. Eles não podem entrar na lei para fazer nada, porque não é reconhecida. Então, essa organização ajuda a gente, muito. Muito bem, o papo está só começando. Nós vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo, mas antenados na geral. Volta já, já! Anterados na geral está de volta aqui para o segundo bloco. Com o som aí, ele é contigo e é mesmo, viu? Muito bem, eu quero incentivar você agora mesmo a participar das nossas redes sociais. Temos uma página no Facebook, onde ali temos os recortes dos melhores momentos. Muitas pessoas curtem, fazem comentários. Participe também, vá lá, visite nossa página, compartilhe, divulgue para os seus amigos. Além de termos um canal no YouTube. Colocamos ali toda a programação. Você pode ver, rever, analisar, anotar, porque aqui é só uma horinha de antenados por dia. Temos um mini seminário, um enriquecimento grande para a nossa fé. Muito bem, pastores. Mais uma pergunta aqui que eu queria que vocês me ajudassem a responder. A igreja pode contratar profissionais para trabalhar em sua administração como contador, mesmo que não sejam cristãos ou da própria igreja? Porque será que a gente só tem que trabalhar com voluntários, pessoas, membros da igreja que são voluntários? Ou é certo a gente pegar, contratar contadores que não sejam cristãos para nos auxiliar na nossa organização, no nosso governo? Marcelo. Bom, eu acredito que é unânime a nossa opinião, o consenente é isso. Eu não vejo nenhum problema ou dificuldade. Tanto que a pessoa seja credenciada, profissional naquilo que o faz. Você está contratando um serviço. E como a igreja é instituição, então não há essas dificuldades. Porque, no meu caso, a minha congregação lá era uma congregação pequena. Nós não temos um contador. Aí como que faz? Então, na sede, há uma contadora, onde as contas, tanto da congregação quanto da matriz, são repassadas para questões jurídicas. Então, não há dificuldade. E essa pessoa, graças a Deus, porventura, ela é uma pessoa cristã. Mas se não fosse um profissional, não vejo nenhuma dificuldade consenente a isso. Não tem problema nenhum. Isso aí é aquilo que o pastor Marcelo falou. Depende do tamanho da administração da igreja. Então, nós lá contratamos, terceirizamos a contabilidade, através de um escritório que nós pagamos mensalmente uma taxa, para ela poder fazer a contabilidade da igreja. Inclusive, no ano 2014 para 2015, nós pintamos a igreja. E, às vezes, esse ano agora conseguimos pintar com trabalho voluntário. O pessoal juntou lá, conseguimos pintar. Mas teve um ano que quem pintou foi dois rapazes. E dois rapazes mudando mesmo. Os caras gostam de tomar cachaça. Então, eu falei, você não vai tomar cachaça para pintar a igreja, pô. Então, eu contratei, botei andamia, mas eles pintaram, paguei. O que eles vão fazer com o dinheiro deles é problema deles. Eles foram profissionais, então, mostrando que a gente não faz acepção de pessoas. Independente se é um bom profissional. Aqui, eu quero dar testemunho da própria Boas Novas. Aqui nas Boas Novas, tem pessoas de outros credos. Apesar de ser uma rede de cunho evangélico, mas tem pessoas de vários credos aqui, mostrando que nós não preconceituamos a questão profissional. Tem algumas igrejas que não apenas contratam o contador, mas contratam o músico, contratam o faxineiro, contratam os pastores. E tem muitas contratações. Mas será que isso pode prejudicar aquele senso de caridade que existe dentro da igreja, que cada um faz por amor, ajudando, compartilhando o serviço? Será que essa contratação... Porque tem, tem igreja onde que contrata. Tem irmãos membros lá na nossa igreja que toca em outras igrejas e vivem disso. Ele é contratado para tocar em outras igrejas. Será que isso pode perder a essência, Michael? É, a essência perde, perde. O cara vira um profissional? Vira um profissional. Aí, o que acontece? Eu já recebi, eu já recebi... Assim como tem pregadores e cantores também, que não é? Que recebe. Eu já recebi de um pastor. Diz que eu comecei a tocar percussão, eu estudei percussão. E aí eu comecei a tocar. Passava na band e tudo. Acho que nem podia falar, né? Mas falei. Eu recebia para tocar lá. E quando isso acontecia, tinha dias que eu não estava com vontade nenhuma de tocar. Mas eu tinha que estar lá tocando. Por quê? Porque eu era pago por aquilo. Até que chegou um dia que no meio do culto, o pastor lá da igreja começou a cantar a música do Lulu Santos. É cedo ou tarde demais para dizer adeus? E eu, assembleando, oriundo da assembleia, que via demônio até na época em diadema, em arco, né? Que era pecado. Eu não toquei. E quando acabou o culto, ele falou. Por que você não tocou a música? Eu falei. Porque eu não toco música do mundo. Ele falou assim. É, mas eu estou te pagando. Eu falei para ele. Então, não precisa me pagar mais, não. Porque eu não quero. Mas eu saí. E o maior problema é que a adoração é algo muito sensível. Está certo que a pessoa que trabalha com aquilo ali, tanto como o pastor, ela pode receber. Eu não vejo o problema da pessoa receber algo. O problema está em receber e tocar por uma obrigação que está recebendo. E isso vai diferenciar quem faz por amor e quem faz pelo dinheiro. É a mesma coisa do pregador, do pastor. O cara que pastoreia só pelo dinheiro. O cara que pastoreia por amor e recebe porque ele é digno do seu salário. Eu sempre digo lá na igreja que o contato estéreo com o sagrado, ele pode ser muito ruim. Porque o mesmo sal que amolece o barro, endurece a cera. A gente está em contato com o sagrado. Se você tratar o sagrado como algo mecânico e profissional, aquilo você perde a alma. Você perde a capacidade de sentir, do amor. Eu sei que é muito difícil. Por exemplo, às vezes o cara prega muitas vezes por dinheiro. Ele está ali virando um profissional da fé. E, de repente, está ganhando o mundo inteiro e perdendo a própria alma. Que é uma vigilância que a gente tem que ter sempre. O pastor é digno do seu salário. Mas como ele lida com isso é a forma que ele tem que sempre se aproximar de Deus em arrependimento. Por exemplo, eu faço visita, gabinete lá, visito. Visito porque amo e, às vezes, visito porque é uma obrigação. Meu papel como pastor tem que visitar os irmãos. Tem que auxiliar o órfão e a viúva. Mas eu sempre oro pedindo a Deus a graça de ir em nome de Deus, mas com o coração aberto e quebrantado. Para que não seja apenas uma obrigação religiosa. Pablo, dentro das tribos de Israel, Deus separou uma tribo para o serviço eclesiástico. A tribo de Levi não tiveram herança à terra, não direito à terra. E era direito deles comer de tudo que as outras tribos produziam. Esse princípio já vem desde o Velho Testamento. E aí você vê Paulo também falando sobre a questão do obreiro, de ser digno do seu salário. Agora, eu concordo com o Pastor Mike quando isso vira uma coisa muito radical. Muito assim, não, eu só vou tocar se me pagarem. Eu penso assim, seria o ideal a igreja ter como bancar aquele músico e ajudar ele ali, ter ajuda de custo até assinar a carteira dele. Mas que seja uma coisa muito tranquila. Bem, assim, o útil juntando ao agradável. Agora, quando a pessoa começa a ficar meio mercenária ou mercenário, isso aí realmente não condiz muito com aquilo que nós entendemos como essência. Eu, particularmente, a nossa denominação é uma denominação pequena. Nós somos uma igreja humilde e nós não temos condição de pagar músico. Os nossos músicos sempre tocaram. O máximo que eles ganham é uma coxinha de galinha da cantina. Uma coxinha passagem. É, uma coxinha... Pelo menos a coxinha passagem. É, uma coxinha de guaraná convenção. Então, eu penso que assim... Agora, a denominação, se ela tem capacidade, esse suporte, para poder juntar e colocar um músico para tocar só ali, até para que ele não venha tocar aí secularmente, não que eu seja contra, mas eu acho que é o ideal juntar esses dois aspectos. Mas que é complicado, é. A pessoa, aquilo que você falou, o pregador itinerante, ele sem perceber, daqui a pouco ele começa a entrar por um caminho que tudo é dinheiro. Ele só vai pregar onde vão dar o dinheiro para ele. E nem sempre é assim. Eu, às vezes, vou pregar o pastor, me dá uma oferta, eu aceito porque eu entendo que ele está abençoando o meu ministério. Mas eu não vinculo ir pregar por causa de uma oferta. Eu não vou sair dali resmungando, murmurando, se ele me dá uma oferta. Mas eu já vi pregadores fazerem isso e vão até no Facebook fazer esse tipo de desabafo. Eu acho que a maior riqueza do homem que prega, que não sei, que faz a obra de Deus, não é o que ele recebe. É a recompensa que acontece na vida das pessoas. Uma vez eu fui numa igreja longe da minha casa, fui pregar, nem pensei em dinheiro. O rapaz me deu uma oferta lá. Mas eu estava vendo, se eu viesse aqui por dinheiro, eu seria o mais pobre de todos. Porque a salvação daquelas vidas, a edificação daquelas vidas, que eu acho que é a maior recompensa. Eu sempre digo isso, que o patrimônio da igreja não é o púlpito, não é a loja, não é o espaço. São as vidas. É isso que a gente deve ensinar para o nosso povo. A não trabalhar para Deus por recompensa, sem barganhas com Deus. É verdade. O que eu tenho observado nesses dias é que quando se trata de uma congregação pequena, a questão do amor, da solicitude, ela é muito mais visível. Por quê? É uma coisa pequena, até para fazer a manutenção, seja de limpeza ou qualquer tipo de manutenção, os irmãos são mais solícitos. Agora, quando se trata de um mega templo, que comporta 3, 4, 5, 10 mil pessoas, cadê o amor para limpar aqui? Fica complicado. Então, é uma questão de lógica. Então, se a... Se tem 10 mil mesmo, tem que contratar alguém com 10 mil mesmo? Imagina. Não tem como escalar. Irmão, quem está escalado para limpeza esse final de semana? Coitadas irmãs ou dos irmãos que vão... Não tem como escalar. Então, a medida que vai crescendo, vai a medida da organização. Nessa organização, vem a contratação, até mesmo dos próprios membros. Alguns estão desempregados, algumas donas de casa, com algum horário, tempo vago, vão estar abençoando e vão estar sendo abençoadas. Eu acho que esse princípio não pode perder. Porque eu acredito que o maior privilégio da bênção é quando você abençoa. Quando você recebe uma bênção, não partiu, você não é um abençoado. O ministério da bênção é quando você é um abençoador. Então, quando você se disponibiliza para a obra de Deus, Deus, com certeza, continua cuidando de você. Então, por isso que há esses casos. Quando a gente vai abençoar alguns irmãos em outras congregações, ao término do culto, mesmo não estamos esperando, vem uma oferta de acordo com a nossa necessidade. Então, Deus tem cuidado de nós. Mais uma pergunta aqui. A igreja pode contratar... Perdão, essa aqui é a segunda. Como a igreja deve lidar, essa terceira. Como a igreja deve lidar com as arrecadações, pagamentos dos salários, é importante ter um advogado na igreja para auxiliar com essas questões, mas essa resposta nós vamos dar no terceiro bloco, viu? Você que está aí assistindo, fique ligado, porque o Antenados volta já, já. O Antenados volta já, já. Estamos de volta nesse bate-papo muito enriquecedor. Sempre digo aqui que o Patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. É muito bom ter você aqui conosco. Participe. Mande uma mensagem de texto, gravando um vídeo no WhatsApp, enviando temas e perguntas, porque o Antenados está aqui para ficar antenado na sua dúvida. No seu coração queremos esclarecer tudo a respeito da palavra para que você seja muitíssimo abençoado. Muito bem, pastor, terminei o último bloco falando de uma pergunta que é como a igreja deve lidar com as arrecadações, pagamentos de salário. É importante contratar advogado para auxiliar nessa questão? A igreja deve lidar com aquilo que é arrecadado de forma honesta, clara, transparente e com muita... como é que se diz? Mas cuidado com aquilo que vai comprar. Então, a igreja tem... o pastor tem que administrar a igreja da forma que ele administra as finanças dele. Se você ganha 3 mil, você não vai viver como se ganhasse 10 mil. Tem pastores que acham que... Assim, a fé não, irmão, eu vou comprar a minha fé. Vamos comprar um helicóptero para a igreja, irmão? Vamos comprar um helicóptero. Então, não é bem assim, né? Meu Deus é o Deus do ouro da prata. Eu penso... Lá, pela misericórdia de Deus, eu posso chegar no material de construção e falar assim, irmão, manda 10 mil reais de material, eu assino uma nota e o fornecedor vai entregar. Mas eu gasto conforme aquilo que nós arrecadamos e entendemos que é o nosso limite. Então, como tem que ser? Tem que ser com cuidado, com economia, não desperdiçando e não indo além do que você pode. Então, fazer as coisas assim, ah, Deus vai garantir, joga na conta de Deus, não dá certo. É insanidade, né? É. E aí, a igreja vai entrar, o quê? Vai ser processado. E eu entendo que a igreja precisa, sim, de ter um advogado. Ainda mais nos tempos de hoje, que aquilo que nós temos falado, pregado, qualquer coisa, é colocado como preconceito, como homofobia ou, como se diz aí, ataque a outras religiosidades. Então, você vê o caso aí que houve agora há pouco tempo com o pastor Silas Malafaia. Se ele não tivesse, como disse o pastor Maicon, no outro bloco, abalizado, organizado, com todos os aspectos, mesmo ele estando correto, mesmo ele fazendo tudo corretamente, declarou imposto de renda da oferta, foi lá, usou a oferta, devolveu a oferta para a igreja, provou por A e mais B e, mesmo assim, está sendo massacrado. Então, imagine se ele não tivesse toda essa forma de administração correta e transparente. E a questão do advogado é necessária, sim. Claro que, como o pastor Marcelo falou, cada igreja tem sua estrutura. Uma igreja humilde não tem necessidade de ter um advogado full-time. Ela pode ter um advogado, mas, esporadicamente, eu tenho pastores amigos nossos que são advogados. Mas, graças a Deus, em 15 anos de ministério, nunca tive necessidade de recorrer a advogado. Mas pode acontecer de um vizinho querer processar, pode acontecer de uma problemática ali e você precisar do advogado para cuidar dessa parte jurídica, é importante. Como é que a gente pode definir o salário de um pastor com base nas escrituras? Que, às vezes, a gente vê exageros, às vezes, vê extremos também, tanto para mais quanto para menos. Às vezes, tu vê pastor passando fome, passando necessidade. Outros, tu vê pastores vivendo de forma rica, de forma exagerada, utilizando mais o dinheiro da igreja do que deveria administrar. Como é que a gente pode definir o salário de um pastor? Qual é o padrão bíblico que a gente pode definir o salário de um líder de uma igreja? Eu queria falar como, nem como um pastor, eu queria falar como uma ovelha. Eu acredito que o pastor pode ter tudo o que ele quiser, desde que ele cumpra também todos os deveres que a igreja precisa cumprir. O maior problema, que eu acho, é o pastor ter um helicóptero. Ele pode ter? Pode. Mas o problema é o pastor ter um helicóptero e as ovelhas da congregação dele, não falam nem do ministério, mas da igreja dele, se tem alguém ali passando fome, se tem ele com a necessidade, se tem alguém ali com uma dificuldade. Por que não pega o dinheiro do helicóptero e ajuda? Então, são coisas que batem, isso causa um grande impacto e daí vem a questão da fala que eu falei no primeiro bloco, que o pastor gosta de dinheiro. Por quê? O cara pode morar onde ele está na beira da praia, um duplex? Pode. Mas como está a igreja dele? Qual é o que ele tem cumprido como pastor para os necessitados que ali congregam, que ali estão próximos à igreja, que o trabalho da igreja não é só para os que estão dentro, é para os que estão fora também, ali ao redor. Então, eu acho que a questão é essa, ele pode ter tudo o que quiser, desde que ele cumpra também com o seu dever, com o seu papel. Tem um texto na Bíblia que fala sobre dobrados honorários também, dobrados honorários. Uma vez eu vi um pastor explicando sobre isso, o que é dobrados honorários. Ele falou o seguinte, tem que pegar a média salarial da igreja, por exemplo, pega o cara que ganha dois, cinco, dez, soma o número de pessoas e divide por dois, faz uma divisão, aquela é a média, pegou a média vezes dois, a média vezes dois é o dobrados honorários. Será que é assim? A gente pode definir o salário de um pastor de uma igreja, porque vai depender de cada igreja, né? Agora, também tem aquele lance do tudo é lícito, mas nem tudo convém, porque, por o cara está dentro de uma comunidade, e aí, ele tem que viver a realidade da comunidade. É como o Michael está falando aqui, não adianta o cara ter uma Mercedes dentro de uma comunidade, vai ser meio que estranho, né? Tudo bem que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma Mercedes lá é barato, mas aqui é caro. Então, como é que a gente pode fazer para definir o salário de um pastor de forma bíblica e correta? Bom, nesse aspecto, eu sou bem enfático. Bem enfático por quê? Eu creio que a arrecadação, o que deve separar para um líder, para um pastor, é de acordo com a sua necessidade. Então, eu sou radicalmente contra a compra de helicópteros, a compra de aviões, a isso, aquilo, a viagem, até ciclos, totalmente contra. Eu sou radical nesse aspecto, porque é local para investir recurso, para auxiliar quem precisa, não falta. Jesus falou, vocês sempre terão os pobres. Então, Jesus falou que nunca acabaria com a pobreza, justamente para que a gente pudesse ser administrados, considerando a conta da nossa própria soberba, o apego ao dinheiro, a avareza. Então, um exemplo, eu trabalho ainda hoje para sustentar a minha família, não dependo diretamente da congregação, até porque ela não pode fazer isso. Mas vamos montar um caso que ela pudesse me manter. Eu entenderia que hoje eu, um exemplo, hoje eu sobrevivo com 3 mil reais. A igreja pode me manter com o mesmo padrão e eu me disponibilizar integralmente para a obra, para mim seria uma bênção e para a igreja também eu entendo que seria uma bênção. Agora a igreja começa a arrecadar 20 mil reais, então agora o meu soldo vai para 10 mil reais. 30, não entendo isso. Aí eu vejo que está fora de medida, tem pessoas que realmente estão, tiveram insucesso aí fora na vida secular ou profissional e estão querendo ter sucesso na vida ministerial. Então, infelizmente, o dinheiro está associado ao poder. Quanto mais você tem, mais você se considera algo. E sabemos que isso é uma vaidade, é uma ilusão. O homem mais rico que pisou na face da terra, que foi o filho de Davi Salomão, que foi rei, ele disse, quando ele estava experiente, iniciando o cérebro de Eclesiastes, ele disse que tudo é vaidade. Eu lembrei de um, acho que é provérbio, né, Salomão que fala, não me dê muito para que não possa me sorbebecer e nem pouco para não murmurar. É o padrão da normalidade, né, acho que é o padrão. Eu posso falar por mim, dar um testemunho, hoje eu ganho 70% menos do que eu ganhava quando trabalhava secularmente. Eu fui supervisor de venda de uma fábrica boa, gerenciei distribuidores, gerenciei vendedores, promotores. Tinha ali o meu salário fixo, mais cota, mais premiação, mais cobertura de trade marketing. E hoje eu ganho 70% menos do que eu ganhava naquela época. Não que eu, mas eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. E tem muitos pastores, tem muitas pessoas missionárias, executivos, que deixaram altos cargos, altos salários para ser missionários, ganhando muito menos do que ganhavam. Então, eu penso assim, para mim prosperidade é ausência de necessidade. Eu também não sou a favor também, muitos aí querem colocar o pastor, se o pastor chega com um carro zero, um carro novo, ele está roubando a igreja. Se ele chega com uma brasília amarela cheia de ferrugem, se atropelar alguém, a pessoa se não morrer da batida, morre de tétano, ele é um miserável, um desgraçado. Então, pô, eu não quero esse pastor. Então, eu acho que o pastor, às vezes, tem esses extremos que as pessoas não compreendem. Se o pastor posta uma foto comendo num restaurante bom com a família, todo mundo critica. Então, tem umas pessoas também que... Tem isso mesmo. É, tem umas malas aí. Aconteceu isso comigo uma vez, eu estava surfando, aí eu postei a foto surfando. Esse pastor só quer saber de surfar. Não, aí que está. Então, dentro da igreja tem os chiítas, tem os radicais aí, né? Não, o pastor tem que sofrer. É, não, o cara tem que sofrer, o sapato furado, ele tem que... Então, eu acho assim, eu concordo com o pastor Marcelo, acho que tem que ter tipo um teto, não tem aí, não estão lá discutindo o teto. Então, acho que o pastor tem lá um rebanho de 10 mil. A igreja dele arrecada, a Assembleia de Deus, pelo estatuto, o pastor tem direito a 30% do que é arrecadado. Aí, pô, 30% é muita coisa, depende. Como você falou, eu comparo o pastor igual jogador de futebol. Tem gente que fala assim, pô, jogador de futebol, o Neymar, caramba, o Cristiano Ronaldo. Irmão, tem pastores aí, aí você tem jogador de futebol que joga no time da terceira divisão, não ganha nada, ele ganha nada, ele ganha sexta básica. Então, existem pastores passando dificuldade, necessidade, que tiram do seu bolso. Então, durante 10 anos, eu fui pastor bivocacionado. Nunca recebi um real da igreja e sempre fui dizimista, ofertante, sempre contribuí com a igreja. Hoje, pela misericórdia e bondade de Deus, eu estou como pastor integral. A obra e a igreja tem ali. Só que o que eu ganho hoje é 70% menos do que eu ganhava como representante comercial. E eu, como gerente de venda, eu como gerente de venda, supervisor de venda, eu tinha autonomia da empresa para almoçar em qualquer restaurante, melhor restaurante que fosse. Meu celular era corporativo, carro corporativo. E abri mão disso para poder fazer a obra de Deus. Então, quando essas pessoas também ficam falando, também tem que pensar pelo outro lado. É muito, às vezes, muita gente massacrando os pastores e tem pastores aí que eles são dignos. Pô, ter um bom carro, ter uma boa casa, comer bem porque isso não é pecado. Tem nada de errado nisso. Agora, eu concordo, o cara, avião, helicóptero, o cara ganhar um salário astronômico indo para uma comunidade que a maioria das pessoas estão morrendo de fome. Às vezes, o cara, para sobreviver, não precisa disso tudo para sobreviver. Agora, assim, o equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio, porque é tão bom. Porque, hoje em dia, para o cara dar um plano de saúde para os filhos, um bom colégio, morar em um lugar seguro, onde não tem guerra. Porque, assim, o pastor preocupado com dinheiro é muito ruim. Ele vai acabar refletindo isso no púlpito. Com certeza. Então, o pastor não tem que se preocupar com dinheiro, né? Ele tem que estar tendo uma vida no padrão da normalidade, claro, sem luxo, mas ele pode ter tudo bom, do melhor. Deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Você tocou um assunto que eu lembrei. Eu tinha um cliente meu, o cara é riquíssimo, tem vários depósitos de doce. E eu fui no depósito dele e falei, vê cá, Sila, você é pastor também. Eu falei, não, é o trabalho como pastor. Eu falei, cara, mas, desculpa, eu vou te falar. Eu não concordo com o pastor, né, que o cara é pastor. Eu não estou fazendo crítica, não, estou falando na visão dele. Ele é pastor e ele é mecânico. A semana todinha ele é mecânico e no final de semana ele é pastor. Então, ele até falou assim, você deixaria um cara consertar o teu carro se ele fizesse só no final de semana, como hobby? Então, acho que tem cara que, durante a semana todinha ele é padeiro, no final de semana ele é pastor. Então, ele falou, não, eu acho que o pastor tem que ser integral. E olha que foi um ímpio, o cara empresário, um ímpio que falou isso para mim. E eu fiquei pensando naquilo. Então, o pastor exerce melhor a sua função, como você falou, quando ele tem tranquilidade, quando ele é integral. Eu sei que o pastor Marcelo, ele é bivocacionado por uma questão que a igreja ainda não pode. Mas eu quero profetizar na vida dele que ele seja integral, que ele possa exercer esse ministério integral. Em parte, eu concordo com a fala do pastor Marcelo, em outras não. Por quê? Por exemplo, se Deus fez com que a minha igreja crescesse, ao ponto de eu ter... Vamos falar do Ministério de Madureira aí, que só na cidade do Rio... Tem dois helicópteros, por exemplo. Um para aí, outro para voltar. Tem 160 congregações. Tem igrejas... Eu não sou do Ministério de Madureira, mas eu estou dando um exemplo. Tem um monte de igreja. E aí Deus deu. Um grande problema é achar que eu, que é a minha igreja, vou resolver o problema do Brasil. Eu não vou conseguir resolver a pobreza do Brasil. Nem o governo consegue. Agora, o que é os extremos. Se o cara cumpre com o dever dele, com os membros que congregam ali, se não tem ninguém passando a necessidade, se ele ajuda todo mundo, e se Deus der a condição da igreja dele comprar um helicóptero para que ele possa atender a obra, eu particularmente não vejo problema. A questão é a vaidade. É o cara, por exemplo, ter um helicóptero e tem gente lá na igreja dele que está passando fome. Eu vou revitir a minha primeira fala. Eu acredito que o cara pode ter tudo, em nome de Deus. Porque se a gente começar a olhar para a Bíblia, qual seria a riqueza hoje de Abraão? Qual seria a riqueza de Salomão hoje? Seria coisas que a gente não entende. Pô, Salomão ia ter helicóptero? Claro que iria ter. Abraão teria? Pô, claro. Eram os caras riquíssimos, milionários. E a questão é que quem deu a riqueza para ele foi Deus. Porque Deus é o dono do ouro da prata. O problema é a pessoa ter e fazer de uma forma errada e fazer como vaidade. Agora tudo bem, concordo, pastor. Agora começa a dar exemplo no Novo Testamento. Dos apóstolos, as riquezas dos apóstolos agora. Você deu riqueza dos patriarcas. Sim. Agora dá a riqueza dos apóstolos. Mas Deus não quis trazer eles. Deus não deu. A questão é essa. Qual é a nossa referência? É a igreja primitiva ou é o som expatriar? A referência é Deus. O Deus que deu para Abraão não é o Deus que deu para os apóstolos? Mais uma pergunta aqui. Esse assunto é polêmico. Ó, o pastor da igreja deve administrar a igreja ou deve existir um ministério para isso? Ou uma equipe à parte para isso? E essa resposta vamos levar para o próximo bloco. Tem mais um aí. Quarto e último bloco. Não sai, que é antenado. Volta já, já. Antenados na geral está de volta para o quarto e último bloco. Sempre abençoando a sua vida. Pastores, o pastor da igreja deve administrar a igreja ou deve existir um ministério para isso? Ou uma equipe à parte para isso? O pastor deve só cuidar da vida espiritual? Tem uma parte em Atos ali que fala que os apóstolos cuidavam da oração e da palavra e acho que os diáconos cuidavam das mesas, né? Que servia ao povo. Então, assim, o pastor deve só se preocupar com a palavra, com a oração, com a parte espiritual ou ele tem a obrigação também de cuidar da luz, do ar-condicionado, da reforma de toda a igreja? Ô, Pablo, isso aí vamos cair de novo naquele contexto de igrejas pequenas e igrejas grandes. A questão vai depender do tamanho daquilo que ele administra. O pastor, na verdade, ele precisa ser um administrador em todos os aspectos. O pastor não pode ter visão centralizadora. Ele precisa de um ministério, sim, para ajudar ele na execução das atividades da igreja. Vamos voltar lá quando Moisés sentava para julgar a causa do povo. E ali, pô, milhares de pessoas, aí veio o Geto e falou, Moisés, tu vai morrer e vai matar esse povo. Porque ele centralizava. Então, coloca maiores de 100, maiores de 50, maiores de 10 e dividia essa administração. A igreja saudável, ela tem que ter um pastoreio compartilhado. O pastor tem que dividir esse pastoreio. Ele só tem que tratar de assuntos que, às vezes, fogem ao pastor auxiliar, ao presbítero, ao líder de um departamento. Ele tem que ser um administrador e tem que dar, realmente, às pessoas a capacidade e autonomia para resolver algumas problemáticas da igreja de menor proporção. É, porque acontece, às vezes, de mesmo levar para o pastor assuntos descartáveis. Isso traz um fardo nas costas do pastor que ele não poderia perder tempo com aquele probleminha. Acho que outras pessoas poderiam resolver, até para ajudar na saúde espiritual do pastor. Eu lembro que teve na Bíblia um rapaz que foi chamar Jesus para julgar o caso dele, que ele tinha problema de herança com outro irmão. Aí Jesus falou, eu não vim para julgar. Tipo, juízos pequenos, Jesus nem sempre se envolvia. Mas, Paulo, ele fala que existem certas situações, em 1ª Coríntia 6, que as causas eram julgadas também para os irmãos. Não há alguém entre vós que possa julgar suas causas. Exatamente, o conselho tem que ter. Então, eu penso assim, aí eu vou voltar para a minha realidade. Eu, pela misericórdia, eu sou pastor-presidente, mas eu pinto a igreja, limpo o ventilador, cuido do som, arrumo. Meus membros estão me ouvindo aí, as ovelhas estão ouvindo, sabem que eu faço isso. Mas tem pastores que têm uma proporção que não... Mas, na verdade, eu também tenho colocado alguns aspectos que eu preciso mais cuidar, mas na parte espiritual, sim. Como o Pedro falou lá, não é lícito que deixemos a palavra e vamos servir a mesa. Mas tem casos lá na igreja que às vezes eu chamo a atenção. Por exemplo, na porta da igreja tem 25 carros parados. Alguém passou mal, vão chamar o carro de quem? Vão chamar quem para socorrer a pessoa que passou mal? É o pastor, é o pastor que está lá no altar, o pastor que está se preparando para fazer uma mensagem. Várias vezes aconteceu isso na igreja. E eu falei, irmão, pelo amor de Deus, tem um monte de carro aí na porta. Deus está abençoando, né? Está comprando carro 60 vezes, mas está comprando. Então, vamos lá. E aí teve o último culto que teve lá, uma pessoa passou mal e eu até louvi a Deus. Falei, pegaram, chamaram o diácono e o diácono foi e levou a pessoa para o upo. Porque todas as pessoas têm essa visão de jogar em cima do pastor. Centralizar no pastor. Centralizar no pastor. Queimou uma lâmpada. Pastor, meu irmão, vai lá e troca a lâmpada. Acabou a bateria do relógio. Então, tem certas coisas realmente que o povo também está mal acostumado. Aconteceu ali, Michael, eu estava lendo um livro, Marcelo, e o interessante, que ele falou o seguinte, que tem pessoas mesmo na igreja que querem a mão do pastor e não querem a cabeça, a mente. E aí, quando você dá muito a mão, a obra, aí o púlpito vai ficar fraco. Aí, depois, eles vão estar falando, pô, peraí, mas a igreja está sem palavra. Vou sair da igreja porque está sem palavra. Aí, se o pastor só também só dá a mente para o povo, eles vão reclamar que não tem um auxílio, uma visita. Então, o povo nunca está muito satisfeito. E se o pastor visitar todo mundo, orar por todo mundo e fizer tudo, ele é centralizador, ele quer aparecer. E quando a gente... Eu falo, irmão, se um presbítero foi te visitar, o pastor foi te visitar. Porque o presbítero é a extensão do ministério pastoral. Se a comissão de vidro de Acton se sinta visitada pelo pastor. Jesus, o que é que ele fez? Pegou os apóstolos e falou, vai de dois em dois, cura os enfermos, expulsa os demônios. Jesus não foi, não, querido. Quando os apóstolos falam assim, Senhor, essa multidão está com fome. Dá a voz mesmo de comer. Resolva vocês os problemas. Então, Jesus mostrou um aspecto administrativo e não um aspecto centralizador. É, uma culpa também, às vezes, são dos próprios pastores. Rapaz, tu quer bater nos pastores mesmo. Não, não estou batendo, não. Parece que eu vi contra hoje, mas eu não vi. Não, é um outro sim. Existem pastores que têm medo de não ser o centro da atenção na igreja. Lá na igreja, a minha realidade é igual a do senhor. Se quem chegasse lá ontem, teve um churrasco lá de fim do ano dos santurhões, do grupo de homens. Todo mundo comeu carne. Na hora de ir embora, quem lavou a igreja? O pastor. Fiquei lavando a igreja. É mó luta. É o lance de igreja pequena que a gente tem. Só que um problema, eu li um livro, A Igreja Desprendida, diz o seguinte, que na maioria das vezes, o pastor causa uma dependência da igreja com ele. Em querer centralizar, não, tudo tem que ter minha assinatura, tudo tem que ter. E é o grande que o senhor falou, é aquele lance que o senhor falou. Que o Geto falou para o Moisés, olha, separa, começa a separar, rapaz. Separa, 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 dá cargos. Obviamente, é o ditado que diz que o gato só cresce no olho do dono, né, mano? É bom o pastor estar supervisionando tudo. O gato, não, o gado. O gado, eu falei gado. Eu pedi o gato. Não, eu falei gado. É bom o cara supervisionar tudo, mas se ele... Eu conheço pastores que não conseguem ter vida ativa sexual com a esposa, de tanto problema de igreja que chega na vida dele. Mas é verdade. Ganha o mundo e perde a família. Perde a família, perde tudo. Está separando por quê? Quer abraçar o problema de todo mundo. E Marcelo, o que você acha de um pastor que é centralizador? Qual o prejuízo que a igreja pode ter com isso? Eu presenciei, quando eu estava em Guapimirim, morava em Guapimirim, um presbítero que era dirigente, trabalhava de seis da manhã até as seis da tarde, direto, com bastantes filhos e alguns adolescentes, e naquela fica dentro da igreja, eu saio. E mais a igreja. E bem ativo. Aí só durou seis anos ele nessa rotina. No fim do sexto ano, ele simplesmente deu um colapso. Segundo a ciência, ele surtou. Surtou, aí retiraram ele do... Não aguentou. Tanta pressão. Não aguentou. Ou seja, ele não fazia essa divisão, essa administração. Ele centralizou nele com uma... É um excesso de um zelo. Porém, um zelo sem fundamento e sem a sabedoria. Eu acredito que o pastor, ele deve ser sim um administrador. Claro que tudo, ele tem que estar, como o pastor Marco falou, na supervisão de tudo que está acontecendo no rebanho, porém tem que ter os seus auxiliares. Isso é muito importante, o Marcelo está falando da centralização, porque a igreja não cresce, ela não vai crescer, porque está tudo centralizado nele, não consegue desenvolver ninguém e, ao mesmo tempo, sobrecarrega tanto o emocional, a psiquia do pastor, que ele não consegue nem crescer espiritualmente, porque o pastor tem que crescer, tem que desenvolver. Atrofia tudo, né? Vai atrofiando, ele não cresce, a igreja não cresce e daqui a pouco fica doente, o colapso é a igreja e quem vai sumir depois. Rapaz, isso aí eu vou falar agora, é típico de igreja pentecostal, assembleando principalmente. Um tempo atrás, quando eu falei na igreja que estão afastadas, eu falei assim, irmão, eu vou tirar férias. Aí a pessoa fala assim, o pastor tira férias? O pastor entra de férias? Eu falo, por que não? O pastor é um ser humano. Nas igrejas tradicionais, isso já é normal, já é notório. Mas tem algumas igrejas, alguns membros, que eles têm a visão de que o pastor é uma máquina, ele é um robô. É, meu irmão, ele acha que corre e olha o cinge, na veia do cara, meu irmão. É, e olha, o caso de pastores, suicídio de pastor, pastores com problemas de cardíacos, de depressão, tem aumentado assustadoramente, por quê? Querem abraçar o mundo com a mão. Eu já fui assim como esse irmão aí, ficava 24, eu trabalhava de segunda a sexta, chegava de viagem, eu viajava para Espírito Santo, Minas Gerais, ia direto para a igreja, sábado reunião de ministério, domingo evangelismo o dia inteiro, na outra segunda-feira saia cedinho para viajar, para visitar cliente e fiquei assim durante uns 10 anos. E eu praticamente não vi meus filhos crescerem, meus filhos estão com 18 anos, pela misericórdia e bondade de Deus, são músicos. Então hoje eu falei, meu irmão, agora, pela misericórdia e bondade de Deus, eu estou como pastor integral, então nós vamos dividir um pouquinho isso aí, vamos equilibrar essa balança. Olha aí, você que é pastor, fica com essa palavra, viu? Cuida da sua família, você tem que passear com a sua família. A igreja, você não precisa morrer pela igreja, porque quem tinha que morrer já morreu. Há 2 mil anos atrás, Jesus, que às vezes o pastor quer morrer pela igreja. É, o bom pastor morre, a Bíblia diz que o bom pastor morre da vida pelas ovelhas, mas ele não pode ser morto pelas ovelhas, há uma diferença muito grande. Bom, tem 30 segundos, 20 segundos agora, 10, uma palavra rapidinha, só um beijinho na flor aí para nossos telespectadores. Ih, acabou, na verdade, nem deu tempo. Nem deu tempo. Um abraço. Quero agradecer muito a presença de vocês, pastores, nos ter auxiliado aí nesse programa de hoje. Você que assistiu, gostou, Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.